Vamos aqui dar sequência, vamos fazer algumas modificações agora a partir do código, programando, vou apagar aqui essas informações que eu havia colocado, vou entrar aqui nas opções de origem, onde eu vou ter então a minha div, e aqui dentro eu vou criar, vamos colocar por exemplo um label, para você colocar um conteúdo aqui, você vai utilizar alguns comandos em HTML, nós temos aqui por exemplo o label, em HTML na verdade seriam alguns mesmo, por que? Uma coisa importante a frisar é o seguinte, como nós estamos utilizando o ASP, os comandos mudam um pouco, embora pareçam bastante, então eu vou abrir a tag aqui, não posso colocar justamente daquela forma direta, vou colocar aqui o comando ASP, e aí eu vou ter diversos parâmetros ou componentes para inserir, você coloca ASP, dois pontos, e aqui então você vai ter aí botão, checkbox, vários vários parâmetros aí, que nós veremos depois, é a mesma coisa de colocar pela ferramenta ali, só que aqui eu vou ter mais opções para poder obviamente configurar, então vamos lá, vou colocar aqui um label, e vou definir que o seu ID, todo componente ele deve ter um ID, que é o que vai identificar ele, por exemplo, vai ser um label para título, vou colocar aqui o label título, é o nome dele, poderia ser label 1, o que eu quiser, mas é lógico que eu vou definir um nome sugestivo, que é justamente para que serve aquele componente, então ele vai ser o meu label título, eu posso colocar aqui, por exemplo, para ele, algumas outras informações, como por exemplo, o texto em que ele vai conter, é o parâmetro text, é o texto que vai ficar dentro aí, obviamente do meu label, ele vai funcionar muito semelhante a parâmetros do HTML, então label é o meu comando, seria a minha tag, ID, text, entre outros que nós vamos colocar, são parâmetros, os parâmetros tem o nome, então parâmetro ID, depois do nome ele sempre vai ter o igual, vai abrir e fechar aspas, dentro das aspas ele vai ter o atributo, que no caso aqui é o que eu quero colocar, então aqui foi o nome para ele, poderia ser qualquer nome nesse atributo, aqui a mesma coisa, o atributo do texto é o texto que eu quero dentro do meu label, então vou colocar aqui por exemplo, curso de asp.net, ok, beleza, vou colocar aqui com C Sharp, que é o que nós estamos utilizando aqui, que é o mais comum, e aqui vou fechar o meu label, se você fecha, coloca aqui o comando de fechamento de tag, por isso que eu falei que é HTML básico, se você tiver vai ser muito bom, fechei minha tag, ao fechar ele, ele já faz o fechamento do componente aqui, ou seja, o que é essa barra? significa que o meu label terminou aqui, se eu não fecho o componente, eu posso colocar vários outros comandos, vários outros componentes dentro dele, então todo componente tem o início e o fim, assim como aqui o corpo, o conteúdo, ele teve o início aqui e teve o final aqui abaixo, por isso o fechamento, não vou ficar explicando estrutura HTML para você, senão o curso vai ficar muito, muito longo, por isso é interessante que vocês já saibam essa parte, vamos lá, tenho aí então o meu label de forma inicial, perceba que ele está me dando um aviso aqui, ele fala que ele necessita de um atributo, tá joia, obrigatório, que é o Runat, que serve para servidor, tanto que se eu tentar visualizar ele no design, ele não vai dar muito certo, ele vai me falar aqui que deu um erro ao criar o controle, por quê? Porque está faltando um atributo que sempre tem que ter, então toda vez que você criar um label, você vai colocar o Runat dessa forma aqui, que é para que ele rode no servidor, o parâmetro dele vai ser justamente o serve, senão ele não vai funcionar, percebam que agora ele já assumiu o erro aqui, tanto que se eu clicar no meu design, ele já me mostra agora que está funcionando, perfeito, tem o meu label aqui acima, não defini o tamanho para ele, e tem dentro dele o texto aí, curso de IaaS.net com C Sharp, foi o que eu tinha obviamente colocado ali, vou voltar para a origem, se eu quiser definir o tamanho aí, por isso que eu falei que muitos comandos parecem bastante com HTML, percebam aqui o seguinte, vou vir aqui no final dele, aonde eu estou colocando os parâmetros, então ainda dentro do comando, não no fechamento, vou colocar por exemplo o widget, que é a largura, aqui eu defino então quantos pixels eu quero, vamos colocar ele com 450 pixels, ao clicar na origem, no design, ele já vai estar, percebam que está menorzinho, com 450 pixels, não necessariamente toda hora precisa de você ficar redebugando isso aqui e olhando no navegador, para isso existe a opção design, eu consigo então visualizar minha aplicação sem ter que ficar dando um debug toda hora, quais outros parâmetros nós temos? Eu tenho muitos parâmetros, eu posso atacar também aqui, não só o label em si, como o conteúdo dentro dele, que é o texto, então por exemplo, font size, font size dele aqui é o tamanho, vamos colocar 22 pixels, por exemplo, outro parâmetro aqui, seria a cor para ele, que é o parâmetro for color, já bem parecido mesmo com alguns comandos voltados para desktop, posso tanto colocar aqui, por exemplo, a cor com o nome red, é o que eu quiser, ou utilizar cores hexadecimal, vamos deixar aqui então, red de início, vamos aqui para o design, e vamos verificar, ele aumentou um pouquinho o tamanho para 22, e deixou ele aí com esse tom vermelho. Próxima aula nós vamos dar sequência com mais alguns parâmetros, e vou explicar algumas outras coisas aqui, referente a linguagem RASP. E aí E aí E aí E aí Obrigado.